Música Eles foram padrinhos, são amigos dos noivos, mas representaram os padrinhos da noiva. Camila, linda, né? Realmente a realização de um grande sonho. E você como padrinho, como está se sentindo, João Paulo? Com certeza feliz, mas tenho certeza que o Marcelo mais ainda, porque casou com uma linda noiva, né? Eu quero parabenizá-los e dizer que realmente é um prazer muito grande nós estarmos aqui hoje. E a gente tem certeza que esse casal vai ser um casal muito feliz. Com certeza, casal feliz, porque vocês também são felizes, né? Realmente um espelho, de repente, para o Marcelo e para a Camila. Agora ela, de repente, foi a melhor madrinha? Que é isso, hein, Cristina? Aproveitando a festa desde já, e do Guedes, já na pista, né? E a noite está só começando. E você realmente foi a melhor madrinha? Eu acho que sim. Tentei ajudar. E agora? Então hoje acaba sendo um sonho não só da Camila, mas também das madrinhas que ajudaram, né? Com certeza, agora é hora de curtir, o Marcelo está tudo curtindo. Olha, eu acho que eles estão doidos para dançar. Vou deixar eles dançando aqui. Segura aqui. Vou deixar eles dançando. Esse é o programa do Sila em Revista para vocês. Ele é jornalista, empresário, amigo do noivo, do Marcelo Alex, e hoje também é padrinho, né? Resultante de uma amizade de muito tempo, né? E Dicica Calderaro está em sua alegria representando essa união da Camila e do Marcelo Alex. Com muito orgulho, né, Dicica? Muito orgulho, Gabi. Muito feliz com o momento do Marcelo, com a Camila. A gente veio trazer muita energia positiva, desejar felicidade ao casal. Como você disse, o Marcelo não é só um amigo. O Marcelo é um irmão para mim. Conheço há bastante tempo. A gente já passou muitas coisas, desde colégio mesmo, amizade de colégio. Sei que o Fabrício há pouco falou isso. Falou um pouco sobre isso também, sobre essa amizade que vem de colégio. E a gente está aqui para celebrar esse matrimônio, para celebrar mais essa família que se forma. A gente está com o coração cheio de alegria e trazendo essa energia positiva para o casal, como eu disse, para essa família que se forma. Com certeza. Então, família Calderaro também marcando presença neste grandioso, romântico acontecimento na cidade de Manaus. É o casamento de Camila e Marcelo Alex. Acompanhe. Eles foram padrinhos do noivo e ela, além de madrinha, também é irmã e também é amiga, né, Mônica? Com certeza. Também sou uma grande amiga dele. Com certeza. Uma data marcante, não só para os noivos, mas para toda a família. Com certeza. Especialmente porque hoje é o aniversário dele, né, e está sendo em dose dupla. Com certeza a comemoração aqui não falta aqui. Exatamente. Hoje é um dia de festa. Motivos de alegria em dobro, né. E quais são os votos que a gente pode desejar nesta data tão importante para os noivos? Que acima de tudo, né, Deus abençoe eles, né, que eles sejam sempre felizes, né, que eles tenham na lar dele bastante harmonia, né, e que essa data se comemore por muitos anos. Amém, amém. Em dose dupla. Com certeza a gente agradece esse mundo louco dele, porque ele contribui para a capital maçonense com essas festas maravilhosas que ele organiza, né. Agora essas festas maravilhosas, a gente está acostumado a ir nas festas dele, shows, programas sociais que a gente se diverte. Agora hoje uma festa especial para ele, claro que não poderia ser diferente, né. Com certeza. Marcelo e Camila são amigos, mais do que amigos, são irmãos e estão dentro do meu coração. Obrigada, sucesso. Vamos deixar eles se divertirem, né, afinal a festa também é deles. E o programa, o programa é seu. Vem comigo. Vem comigo.